Oi gente, eu sou a Ana, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre os melhores aplicativos para aprender francês. Aprender francês pode ser bem complicado, mas esse aplicativo se ajudou muito a gente nesse processo. Por isso que eu trouxe aqui pra vocês só aplicativos acessíveis, de graça. Só um deles, que é pago na verdade, mas não é bem um aplicativo pra aprender idiomas. Então vocês já vão entender. Vamos lá pro vídeo. O primeiro aplicativo de todos é o TV Sank Monde. Ele é de um jornal francês muito famoso. Se você assiste o jornal francês, provavelmente você conhece ele. E ele é o meu aplicativo favorito, porque ele é bastante completo. Porque ele traz conteúdo com notícia. Então enquanto você tá aprendendo francês, você também tá se mantendo informado. Então ele é bastante completo porque ele te traz o vídeo, que você também escuta. A transcrição do vídeo que você vai treinar ali, ler o francês. E também as atividades, tem muitas atividades pra praticar o francês, desde gramática até tudo que você imaginar ali. Então por isso que é bom. Você tá aprendendo idioma e também tá se mantendo informado. E vale muito a pena. Então super indico aí esse aplicativo. E também uma dica valiosa pra quem gosta de ler e de aprender francês. No site desse jornal, se você jogar lá no Google, você vai encontrar uma biblioteca gigantesca de livros franceses, de graça, pra você baixar. Quando eu descobri isso eu fiquei maravilhada, eu fiquei inocreditei. Vocês não imaginam o meu nível de felicidade. Então assim, poder baixar livros clássicos, tudo de graça, gente, incrível. Então tá aí a dica, esse aplicativo e o site do aplicativo também. Também dá pra você descobrir o seu nível de francês nele. E o próximo aplicativo é o Reverso. O Reverso, ele dá pra você aprender vários idiomas nele. Mas eu uso pra inglês, francês e espanhol. Nele você vai aprender o vocabulário. Ele te traz uma lista ali de vocabulários novos. Você clica em cima da palavra que você quer aprender. Ele te dá o significado da palavra e vários exemplos com aquela palavra pra você usar numa frase. Você pode fazer um quiz pra ver se você realmente aprendeu aquelas palavras. Então te dá várias atividades com aquelas palavras. Também tem a seção de aprender ali onde você vê coisas diferentes, novas pra aprender do idioma. E sem contar que o que eu uso, ele é assim, o seguinte. Eu baixei o Anki, que é um flashcard. Então você pega as palavras, o vocabulário lá que você aprendeu no Reverso. Se você não quiser ficar só com o aplicativo, né, pra aprender o vocabulário. Daí você pega as palavras que você aprendeu, joga lá no Anki, faz o flashcard com o significado da palavra. E aí todo dia você vai lá e vê o que significa pra sempre tá relembrando o vocabulário que você aprendeu dos idiomas que você tá estudando. Então o Reverso é incrível também. Você baixa ele e vai aprender várias coisas novas do francês. Terceiro aplicativo seria o Duolingo. Duolingo eu super recomendo também. Eu sou viciada em Duolingo. Tem até um vídeo aqui no canal que eu fiz uma maratona de 24 horas fazendo Duolingo de francês. Vou deixar aqui no card se vocês quiserem assistir. O Duolingo também é perfeito. Assim, vou ser bastante sincera. Você não precisa nem pagar a versão premium. Cara, não precisa. Só a versão de graça já é incrível. Eu adoro já a versão de graça. Não vale muito a pena você pagar também só pra ter vidas ilimitadas e mais algumas coisinhas. Mas se você não erra muito, se você tem bastante dinheiro ali também pra ficar recarregando as vidas, então não importa isso. São várias lições. Lições demais. Você vai aprender várias coisas ali do francês. Não é pra você só fazer Duolingo e achar que você vai ficar fluente. Não, nenhum aplicativo aqui vai te deixar fluente sozinho. A não ser que você fizer todo o aplicativo. Não sei, gente. Eu acho que não. Não é possível não ser ficar fluente só com o aplicativo. Mas se vocês baixarem pelo menos uns três aplicativos dessa lista, vocês vão ficar alto craque no francês em alguns meses. O próximo aplicativo seria o Mose Língua. O Mose Língua, ele tem de vários também idiomas. Você vai lá e baixa de francês. Ele, eu não uso muito ele, vou admitir. Porém, eu gosto bastante dele. É que eu acabei envolvendo com os outros aplicativos e esqueço um pouquinho dele, mas às vezes eu uso também. Ele te traz muito vocabulário de francês. É em flashcard também. E também tem diálogos pra você ir treinando ali. Diálogos com a transcrição em francês pra você treinar e escuta também do francês. Então ele também é muito interessante esse aplicativo. E de graça. Então aí, pra quem quiser Mose Língua é mais pra treinar o vocabulário. E frases úteis também. Eles te trazem bastante frases do francês as mais usadas. Então se você tá querendo aprender as frases mais usadas no francês, vocabulário mais do cotidiano, do dia a dia. Então ali você vai achar tudo que você quiser. Tem várias categorias ali. Você escolhe a categoria que você quer aprender. O próximo aplicativo seria o Mose Dujour. Ele é mais focado só em te dar, como diz o nome, pra quem entende aí a palavra do dia. E faz o biquinho só pra falar o nome do aplicativo, gente. É assim, francês tem um biquinho. E aí todo dia você te manda uma notificação, uma palavra nova. E nessa notificação, daí você clica em cima e vai ter a palavra. E embaixo o significado da palavra. E uma frase, um exemplo de como você pode usar ela numa frase. Então ele é um aplicativo mais simples, porém eficaz pra você aprender palavras novas todo dia. Eu nem me lembro quantos aplicativos eu já falei. Faz as contas aqui pra mim não esquecer nenhum. O próximo é o Fantastique. Ele é do jornal Le Monde, pra quem gosta também de jornal francês já deve conhecer. Ele é pago, porém, não é o aplicativo pago que eu disse na lista. Você pode fazer um teste gratuito de 7 dias. Então durante 7 dias você vai treinar bastante o francês, várias atividades com vídeos. Então eu gosto bastante dele também. Ele dá um certificado no final. Na verdade, é um aplicativo pra você saber o seu nível de francês durante esses 7 dias. Você vai fazendo as atividades ali, vai treinando bastante. No final dos 7 dias eles vão te dizer o seu nível de francês com um certificadozinho. Eu já tinha terminado ele, então eu só baixei o aplicativo de volta pra mostrar pra vocês. Então é aí, então não tem muita coisa porque eu já terminei, então ele não aparece o resto das atividades. Porém, o estilo da atividade é desse jeito que vocês estão vendo aqui na tela que eu vou deixar em algum lugar. Quando eu tava fazendo esse aplicativo ele era o meu favorito, eu tava amando demais. Por quê? Porque ele traz vídeos. Embaixo ele diz a origem do sotaque das personagens, se é do Quebec, se é da França, enfim. Então ele é muito completo também pra quem tá querendo saber o nível de francês. Ou então só praticar mesmo. Pra praticar o francês ele é muito bom. E no final ele te dá um certificado, né? Então não é um curso, é só um teste de 7 dias pra você praticar ali durante uma semana. O próximo seria o Disney+. Por quê? O Disney+, gente, esse é o único pago da lista. E por isso que eu disse que vocês iam entender por quê. Porque ele é um aplicativo que é mais pra ver filme, né, claro. Mas você pode usar ele pra aprender idiomas. É isso que eu amei. Porque enquanto você tá aprendendo idioma, você também tá tendo entretenimento. Você pode ver, por exemplo, Vingadores em francês. O filme da Cinderela das Francesas. Esses dias eu vi o filme da Branca de Neve em inglês. Gostei muito. E você pode ver, por exemplo, Hannah Montana em francês. Não tem Hannah Montana, eu acho legenda em francês. Mas sempre tem o áudio em francês. E isso que eu achei muito legal. Você pode ver Disney+, em francês ali. Sei lá, pra quem quer ver Star Wars de novo. Tudo em francês. E, gente, aproveitem. Isso também dá Disney+, mas também vale pra Netflix. Quem tem Netflix também vê as coisas em francês. Porque eu penso, tipo assim, ver Ratatouille em francês. Super dica aí pra quem quer ver um filme e aprender francês. Próximo, o último aqui da lista, seria o aplicativo Rádios Francesas. Joga lá no Play Store que vai te mostrar o aplicativo. Eu não tenho ele. Por quê? Porque eu escuto rádio francesa por outro meio. Porém, se você quiser, gosta, né? De escutar rádio pra ser muito informado. Já também aprendeu ali um novo idioma. Baixe esse aplicativo que vai ter várias rádios francesas. Pra você escutar ali mesmo via internet. Então, essa também é outra dica super valiosa. Pra quem quer aprender francês, escutar uma rádio. Logo, logo eu vou postar um vídeo falando em francês. É porque eu ainda tenho que escolher um tema pro vídeo. Eu não sei muito bem o que que eu vou falar. Eu tenho que escolher o que que eu vou falar nesse vídeo. E também que eu tenho um pouco de vergonha. Mas tudo bem, né, gente? Sotaque na identidade. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem, tipo, aprofundar mais nesse assunto. Eu tenho mais vídeos de francês aqui no canal. Sobre melhores cursos de francês. E também sobre como aprender francês sozinho. Que eu vou deixar aqui nos cards agora. Se vocês quiserem ver. Espero que vocês gostem dos aplicativos. Me sigam no Instagram também. Que eu vou deixar em algum lugar aqui dessa tela. Curta um vídeo, por favor, pra me ajudar. Comentem. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. E até o próximo.